E aí, managers! Bora lá pra mais um vídeo do canal e dessa vez estaremos aqui com as dicas atualizadas, o nosso time atualizado para essa 31ª rodada. Então, já conto com o like, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e, claro, ative o sininho das notificações, galera, e todas as informações estarão aí na descrição. Galera, estou no site Futebolada, que é o site parceiro do canal Apostas Esportivas, para você que gosta de apostas esportivas, entra no grupo do WhatsApp aí, galera, tem um link do grupo, só entrar no grupo e falar com os administradores que eles vão dar o tutorial de como apostar aqui no Futebolada. Então, para você que quer efetuar sua aposta no Futebolada, só entrar no grupo do WhatsApp e falar com os administradores. Já fiz minha fezinha para amanhã, os jogos de amanhã, apostei aqui no Santos contra o Havaí, confronto fora de casa, no Bahia jogando contra a Chapecoense, o jogo é em casa, também no Palmeiras fora contra o Vasco, apostei R$100 e terei o lucro de R$392, caso esses três times vençam, galera. Então, é uma bela forma de ganhar dinheiro. Se você quiser entrar no grupo do WhatsApp, o link vai estar aí na descrição. Bora mostrar o nosso time aqui, galera, para essa 31ª rodada. E caso tenha alguma mudança de última hora, eu vou avisar no Instagram, o link do Instagram está aí na descrição também. Bora mostrar aqui no campinho o que fica melhor de identificar o time. Iremos na formação 4-3-3, iremos com o Douglas no gol, goleiro do Bahia, que enfrenta o Chapecoense. E o Bahia tem grande chance de manter o SG jogando em casa contra um dos piores clubes aí da série atualmente, que é a Chapecoense. Os laterais iremos com esse mito, o Reinaldo, da equipe do São Paulo, uma média excelente. São Paulo enfrenta o Fluminense. Então, o Reinaldo tem chance de manter o SG, ataca bastante e também é cobrador de pênaltis. Iremos com esse outro mito, que joga fora de casa contra o Havaí, o Santos favorito. O Jorge está com ótima média, ataca bastante, praticamente é um ala, chega muito na linha de fundo. Então, tem grande chance de dar uma assistência e também acredito no favoritismo do Santos. A dupla de zag, iremos com o Kahneman e o Pedro Geromel. São dois mitos, enfrentam aí o CSA, grande chance de SG. O Kahneman rouba bastante bolas, porém, comete muitas faltas. Já o Geromel rouba muitas bolas, mas não comete tantas faltas assim. No meio campo, iremos com a aposta aqui, o Vitor Bueno, da equipe do São Paulo, que vem jogando super bem, vem observando aí o futebol do Vitor Bueno. Por isso que decidi apostar nele, mas tem ótimas opções no meio também. Então, o Nicão, o Alisson, do Grêmio, são boas opções. Iremos com dois mitos também, iremos com a Rascaeta, da equipe do Flamengo, que enfrenta o Botafogo, Flamengo favorito. E também aí tem o Carlos Sanches, da equipe do Santos, que enfrenta o Havaí. Santos favorito mesmo, jogando fora de casa. E o Carlos Sanches, principal jogador de meio campo da equipe do Santos. E no ataque, galera, Gabigua, artilheiro do campeonato, indiscutível, tem que estar no seu time, é uma boa opção, até mesmo como capitão. O Marinho, que é outro mito, finaliza bastante e vem vivendo um bom momento. E o nosso capitão, Everton Cebolinha, melhor opção, na minha opinião, pelo confronto de jogo em casa contra o CSA. E também é um mito. E o técnico, vamos com o técnico do Grêmio. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, um forte abraço. Partiu, falou e... Fuuu! Partiu, 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 partiu. Obrigado.